Bom dia a todos, bom dia assessoria, bom dia equipe técnica, às 10 horas e 26 minutos, confere esse horário no plenário. 10 horas e 27 minutos. 10 horas e 27 minutos, vamos proceder na chamada da senhora vereadora e dos senhores vereadores. Vereador Álvaro Damião. Presente, presidente. Bom dia vereador, vereador Álvaro Damião, presente, vereadora Marina Portela. Presente. Bom dia vereadora, eu também estou presente, vereador Bruno Miranda. Vereador Pedro Patrus, eu também estou presente, havendo coro regimental, declaro aberta essa reunião, às 10 horas e 28 minutos. Item 2, abertura, aprovação da ata, comunicação de aprovação da ata, da reunião 39ª ordinária, visto não ter havido impugnação desta nos termos regimentais. Audiência pública não prevista, proposições da comissão, requerimento de comissão número 1975, barra 2022. Turno único, solicitação pedido de informação destinatário, prefeito Fuad Noman, secretário municipal da Fazenda, Leonardo Colombini. Finalidade de obter informações sobre as taxas, sobre a taxa de fiscalização e localização de funcionamento, TFLF, e taxa de fiscalização sanitária, TFS, cobrada no município. Autoria da vereadora Marcela Trópia. Em discussão, requerimento. Não havendo o que ele discutiu, coloco em votação. Como vota a vereadora Alvo Tamião? Com requerimento. Como vota a vereadora Marilda Portela? De acordo. Eu também voto com requerimento, portanto, aprovado o requerimento de comissão de número 1975, barra 2022. Aparecer sobre proposições sujeitos de apreciação do plenário, projeto de lei número 295, barra 2022 e segundo turno. Garante o direito de meia entrada às pessoas que comprovem a condição de doadores de sangue. Autoria, vereador Ciro Pereira, relatora vereadora Marilda Portela. Conclusão do parecer, pela aprovação com a emenda de número 1, pela aprovação da emenda número 1. Eu coloco em discussão. Não havendo o que ele discutiu, coloco em votação. Como vota o vereador Alvo Tamião? Com parecer. Como vota a vereadora Marilda Portela? De acordo. Eu também voto com, eu também voto de acordo. Portanto, aprovado o parecer em segundo turno ao projeto de lei número 295, barra 2022. Outros assuntos, respostas a requerimentos e indicações da comissão. Ofício em resposta à indicação número 232, barra 2022. Autoria, Comissão de Orçamento e Finanças Públicas. Resposta, ofício de gabinete SMGO 3828, remetente Secretaria Municipal de Governo, Josué Costa Valadão. Agradecendo a presença e o esforço, do vereador Alvo Tamião, em estar presente conosco. Muito obrigado, vereador. Vereadora Marilda Portela, mais uma vez agradeço a sua presença. Agradecendo a presença de todos, a assessoria da casa. Muito obrigado, um excelente dia. E às 10 horas e 29, 30 minutos... Presidente, só pontuar que é a 41ª reunião ordinária. Às 10 horas e 30 minutos, declaro encerrada a 41ª reunião ordinária desta Comissão de Orçamento e Finanças Públicas. Tenham todos um excelente dia. Obrigado, presidente. Eu que agradeço. Valeu. Obrigado a todos. Um abraço. E aí e aí Legenda Adriana Zanotto